Ah, oi. Qual é o seu nome? Quem é você? Ah, você é um aluno novo, mas aqui ainda não é a sala. Aqui não é a sala de aula que a gente tá fazendo aqui. Ah, veio me conhecer. Gosto de conhecer os professores melhores. Tá bom, então. Senta aí. Quer me conhecer, né? Então tá. Quer saber que tipo de professor eu sou? Bom, eu sou, eu sou, se eu sou chata, não. Depende. Eu sou justa. Eu dou a nota que o aluno merece. Se ele acertou tudo, bem claro que eu vou dar de acordo com que ele acertou. Eu não vou dar mais nota pra ele porque ele é meu preferidinho, porque ele me agrada, me dá presentes, não. Ah, você é nerd. Tu quer dizer que você é nerd? Inteligente. O que significa inteligente? Muito inteligente. Qual é a matéria que você mais gosta? Matemática. Matemática. Ótimo, que bom. Qual é a que você não gosta? Tem algumas que você não gosta, mas ao menos assim que você não é muito boa. Tipo, tem umas que a gente não é boa, mas a gente gosta. Tipo, entendeu? Tem outras que a gente é boa, mas não gosta, sei lá. Tipo, isso, não sei, depende muito. Tipo, tem umas que a gente não é boa e não gosta. Tipo, tem umas que a gente não é boa, mas gosta, mas de certo. Enfim, qual é que você é? Não... Ah, educação física. Mas educação física a maioria dos alunos gosta. E a arte também você não gosta. Mas a arte é tão bom. A arte é tão legal. A arte é tão legal. Como você não gosta. É nem catão, hein catão. Tem seus méritos. Tem seus gostos, etc. Na verdade. Então, você é um aluno bom, né? Deixa eu pesquisar aqui. Qual é o seu nome? Ok, vou procurar aqui na agenda. Minha nova agenda dos novos alunos. Porque aqui tudo são novos pra mim Eu não conheço ninguém Sou nova na escola também Ah, percebeu Você é daqui quanto tempo? Vocês estão daqui quanto tempo? Ah, entendi Por isso Você já tá no terceiro ano, né? É seu último ano, né? Com certeza Depois vai fazer faculdade, hein? Faculdade de quê? Nossa, muito bom Achei aqui a lista Qual é seu nome? Mesmo? Ok Deixa eu procurar aqui Você é o número 26 Último Você é o último, olha Eu tô vendo aqui também Que essas notas No ano passado Esse ano que você tem a minha lista São ótimas, viu? A única coisa que você não tira muito Não é muito É educação física Como você mesmo disse Educação física Você Tem tem 7,7 E em educação física você tem Não, em rádio você tem 8 Em português você tem 9,9 E em matemática você tem 10,10 Nossa Você deve ser muito bom, hein? Em matemática 49,9 vezes 46 Quarenta e seis Exatamente Nossa, eu tô surpresa E muito alegre que eu vou ter um aluno assim Demais na minha sala Muito inteligente, viu? Conta Qual a sua idade Tão novo ainda, né? E vai ficar triste Depois que terminar a escola Um pouco De dentro Sim, entendo Pois é, então As aulas já vão começar, né? Foi muito bom você vir aqui na minha sala E querer me conhecer Ainda não fez todas as perguntas pra mim Então Não, pode ficar assim Pode ficar Não precisa ir embora, não Senta Vamos conversar mais Se você quer conversar mais comigo Pode fazer perguntinhas Eu tô aqui pra responder doidinho Minha idade De 19 anos Com a matéria eu gosto mais de dar aula Eu gosto mais de dar matemática Olha, de geografia Olha que legal Muito bom mesmo, hein? Pois é Pois é Verdade Ano passado Realmente eu tive um aluno Nossa, nota 10 Em português Ele era muito bom Muito bom Mas ele era mesmo muito Muito bom Muito, 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 muito bom Em matemática Em português Em português E geografia Ele era ótimo Principalmente em português 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 Também vai ter uma irmã Que vai estudar aqui Que série Mesma que você Na mesma sala Olha Que legal Demais Perfeito Perfeito, né? Pois é, né? Tá bom Ok Já vai dar hora mesmo Foi muito bom Conhecer você E eu espero Que você continue Sendo esse amor Que você É Claro, né? Porque hoje aqui Eu acabei também de me dar um pouco Que nesse primeiro ano Você é um aluno Muito bom Muito bom E eu espero Que continue assim Um aluno exemplar E muito estudioso Esforçado E certo Então pessoal Esse foi o vídeo De hoje Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham gostado Bastante E se você gosta De vídeos assim Deixe aqui nos comentários Antes Se você ainda não dormiu Veja seus olhos Não Não veja Mas fica olhando Olha fixamente Fixamente Para mim Para a câmera Assim mesmo Relaxa Relaxa Vai fechando os olhos Vai ficando Solo lindo Tchau, tchau. Tchau.